Manda o drone! Siga o drone! Let's go! Tem buraco na bomba, tem buraco na bomba! Tem buraco na bomba! Vem! Oh putz eu não entrei! Vai! Vai! Lá fora! Obrigado! Obrigado! Mais uma foda! Hoje é hora! Você está a assustar! Não os atos não! Se for para eu achar o chute, ela está a ficar de casa! Está bom! Olha lá para trás! Oh! 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 Meu Deus! Sim! O tapo é o único que me faz a frente ao... O quê? O Rook! Oh Rook! Mata-me esta garaja! É, na outra ronda joga-lhes como o caralho, e agora joga-me assim. Ai meu deus, os queixas estão mal. Demorou. Estava ai dentro, aqui. Olha, ajudem, ajudem, ajudem o Hulk que ele está fudido, agora está contra o Buck e está um de vida. És muito mal, tu és muito mal, tu és muito mal. Oh puto, foca no Buck! Foca no Buck! Foca no Buck, volta! Não é isso mano, porra, a culpa não é minha. Não mano, quando eu vi o Buck, o Buck já estava a fugir. E depois o capitão pegou-me por trás, não tive tempo de reação para o capitão. Não vás, que eles não estão lá em cima, Rodrigo. O da Fuzar ali, está ali o da Fuzar filha da puta. Está a vir outro, está na casa do bem. Está a dar a cara. Está indeciso. O teu cara. Cuidado, calma. Já picou o defuso, eu já estou fazendo. Ah, não picou. Picou o... Estão os dois já saindo. Cuidado ai. Acho que eles vão sair lá fora. Olha, 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 olha! Saiu! Vai, vai, vai! Fez rapel, fez rapel! Podes ir, podes ir, podes ir, podes ir, podes ir, podes ir, podes confie em mim, confie em mim! Ah, ok, ok, vem! Quando tiver nos 0 segundos vais. Quando tiver nos 0 segundos vais. Não, foi nessa, foi nessa... Defuser located. Protect the bombs and disable the defuser. Estão jogando pacotes. O que é isso, né? Bomb defusing devices. Por favor, não. E a mira aqui em volta! Podia me agarrar nada! Podia me agarrar nada! Podia me agarrar nada! Está a fazer falta. Estamos a esquecer-nos de trazer o questão. Oh, volte! Novo, tens que começar a trazer a terra. Volte, sai na janela cá atrás! Sai na janela cá atrás! Vamos! Trilha. Nós gotchar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai ele, ele está na minha sala esquerda Minha sala Pegada . . . O live! We must recover the defuser. A CIDADE NO BRASIL 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 Acablar A CIDADE NO BRASIL Desativador encontrado destruam. Ainda resta um agente aliado. Agente inimigo vivo. Vocês habilitaram os ativadores de bombas. Muito bem. Apoor eliminou todos os amigos.